E quando Jesus, ele estava recebendo todo aquele carinho daquela mulher que era impura para aquele homem, para aquele fariseu, a Bíblia diz que o próprio fariseu disse que se ele fosse profeta, nem saberia quem era que estava nos seus pés, quando ela era uma pecadora. A Bíblia diz que Jesus fala, como o fariseu disse, uma coisa tem na ti, um certo credor, devia 50, e a ele o outro devia 500, e ambos perdoou. Quem mais levou? Ele disse, Senhor, o que perdoou os 500, ele disse, disseste bem, porque quando Jesus disse isso, Jesus estava dizendo que ele, por ser um homem, aos seus olhos, que não pecava, que estava todos os dias na casa do Senhor, que estava todos os dias trabalhando na seara do jeito dele, Senhor, eu não sou um pecador, Jesus estava dizendo, deve um mínimo 50, e aquela mulher, que foi de puta, pecadora, devia 500, mas o interessante é, que Jesus perdoou ambos, Jesus perdoou os dois, Jesus estava dizendo, aleluia, que nós estamos, ah, mas eu não falo da irmã, eu não falo do pastor, eu não falo do irmão, eu não falo do pregador, eu não falo de ninguém, parabéns, deve 50, aleluia, mas um jeito ou de outro, você deve ao Senhor, por isso que ele diz, vem à casa do Senhor, oferecendo flores a ele, aleluia, Jesus também começou dizendo, olha, aleluia, ele perdoou os dois, tanto quanto aquele, aleluia, que devia 50, quanto aquele que deveria 500, e querendo os dois, sabe porquê, porque perdão não se compra, perdão é comprado, perdão é conquistado, pelo sangue de Jesus, é pelo que eu arrepentimento, Jesus estava dizendo, aleluia, enquanto haverá arrependimento, haverá perdão, enquanto haverá arrependimento da igreja, Jesus ainda perdoa, Jesus ainda perdoa, aleluia, não importa o que falaram de você, não importa o que julgaram a você, aleluia, e Jesus está dizendo, rei, a última palavra ainda é minha, quem te perdoa é Jesus, quem te cura é Jesus, quem te liberta é Jesus, quem te abençoa é Jesus. Aleluia!